Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a revisão dos estudos, ok? É importante que você saiba que a revisão dos estudos é apenas um dos pontos importantes dentro de todo o método que você precisa adotar para melhorar a sua aprendizagem. A revisão dos estudos, as revisões dos estudos, elas estão dentro das técnicas. Você já sabe que nós temos estratégias que organizam a mente, nós temos táticas que organizam o nosso ambiente de estudos, nós temos técnicas que nós utilizamos, que nós aplicamos no momento mesmo, no momento presente que nós estamos estudando. Então a revisão dos estudos é uma técnica que você vai usar na hora que você está estudando. E o mais importante que você tem que aprender agora é que a revisão dos estudos ela tem que ser feita todos os dias, tá? Então você vai aprender aqui como fazer a revisão todos os dias, em todos os períodos de estudo. Muita gente acha que você tem que estudar uma semana, duas semanas, e depois só que você vem fazer a revisão dos estudos. Não, não, não. Você precisa fazer a revisão dos estudos todos os dias, em todos os horários de estudo. Mas, professor Rubens, se eu ficar revisando, 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 eu não consigo avançar. Bom, mas aí tem outro preço. Se você só avança, só avança, só avança, você não consegue coletar nada. Você não consegue levar nada para frente, tá claro? Então, a grande tentação dos estudantes é estudar sem fazer a revisão dos estudos. Porque enquanto você está estudando, você pega um livro grande e vai, né? Pá, 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 30 páginas, 60 páginas, 100 páginas por dia, 400 páginas numa semana, 2 mil páginas no mês. Ótimo, maravilha. Sabe o que é que você conseguiu reter disso? Quase nada. Absolutamente nada. Então, você precisa fazer a revisão dos estudos, você tem que fazer com que ela se torne um hábito, você tem que fazer dela uma prática cotidiana, diuturna. Se você estudar de manhã, você faz a revisão dos estudos. Se você estudar de tarde, você faz a revisão dos estudos. Se você estudar de noite, você faz a revisão dos estudos. Você vai avançar de forma um pouco mais lenta? Vai avançar um pouco mais lento, sim. Só que essa sua lentidão vai se dever ao fato de que você está carregando mais conteúdo junto com você. Se você sai correndo na louca, você avança muito mais rapidamente, mas não leva o conteúdo aprendido com você. Então, agora nós vamos utilizar algumas telas que vão ilustrar como nós devemos fazer a revisão dos estudos. É importante que você note também que dentro desse vídeo de apresentação do que você deve fazer para ser aprovado mais rapidamente para o CACD, essa dica das revisões vai ser uma dica condensada, compactada. Se você quiser aprofundar esse tema depois, você pode fazê-lo dentro do webinário. Eu tenho um webinário, uma aula inteirinha, com uma hora e pouco, uma hora e meia quase, na qual eu trato só da revisão nos mínimos detalhes. E você também vai poder, se quiser, se inscrever no método Como Estudar. E lá você vai ter não só essa aula compactada, mas você também terá várias horas explicando minuciosamente como fazer cada um dos passos da revisão dos estudos. Mas agora nós vamos fazer aqui uma síntese que vai te ajudar muito e você não pode deixar de aprender isso e você não pode deixar de fazer as revisões. Então vamos lá. Ao fazer as revisões dos estudos, você vai aprender que você tem uma, duas, três, quatro, cinco tipos de revisões, ok? Cada uma dessas revisões tem uma função específica para ajudar no processo de carregamento, de transferência da memória de curto prazo para a memória de longo prazo de tudo aquilo que você estudar, ok? Então como você está vendo aí nas telas, nós temos, olha só, a micro revisão, que eu chamo também de revisão zero. Nós temos a primeira revisão, a segunda revisão, a terceira e a quarta revisão, ok? Então vamos aqui começar estudando uma disciplina qualquer. Vamos imaginar que você nunca estudou na sua vida política internacional, ok? Faz de conta que você nunca estudou política internacional. Então você vai começar a estudar política internacional hoje, pela primeira vez. Você vai pegar lá um manual, talvez o manual do candidato, ou um texto introdutório. Não vai pegar o texto mais difícil que existe sobre relações internacionais, sobre política internacional, porque você vai perder muito conteúdo. Então você tem que começar estudando com um conteúdo básico, tá bem? Um conteúdo mínimo, que te dê uma noção de toda a envergadura daquilo que você vai estudar. E depois, em algum momento, você vai aprender por que você precisa começar pelo mínimo, por um livro menor, por um livro que seja mais básico. Então, aqui faz de conta que você vai estudar 120 minutos, ok? Duas horas. Faz de conta que você vai estudar 120 minutos. Podia ser 60 minutos, podia ser 90 minutos, 100 minutos. Vamos pegar 120 minutos. Você tem duas horas de estudo de política internacional. Então hoje você abriu o seu manual de política internacional, começou a estudar, estudou 45 minutos, aí você faz o intervalo de 5 minutos, estudou 40 minutos, depois você fez o intervalo de 5 minutos, e depois dos 15 últimos minutos, você vai fazer a chamada revisão de saída. Essa revisão de saída é a revisão zero, é uma revisão de contenção daquilo que você acabou de estudar. Mas, professor, eu acabei de estudar e já vou revisar exato. Você vai aprender uma frase mágica aqui, que é a seguinte, aprendizagem se dá nas pontas. Que pontas? Nessas duas pontas aqui, ó. Nessa ponta vermelha aqui, e nessa ponta aqui que vai aparecer no próximo slide. Você já vai ver. Olha só que legal. Então, ó lá. Pronto. Aí você estudou hoje, hoje você estudou lá pela primeira vez, começou a estudar pela primeira vez o seu manual de política internacional, de relações internacionais, fez aquela revisão de saída, aqueles 15 minutos, e daqui dois dias, daqui dois dias você vai estudar de novo, faz de conta que hoje é segunda-feira, e daqui dois dias, na quarta-feira, você vai estudar de novo política internacional. Ok? Tudo bem? Então, na quarta-feira, você vai estudar política internacional novamente. Você vai ter, de novo, um período de 120 minutos. Pode ser que, primeiro, na segunda-feira você tenha duas horas, pode ser que na quarta-feira você tenha só 90 minutos, 60 minutos, não importa. Aqui não importa. A quantidade de tempo aqui agora não importa. O que importa é a estrutura. Então, no comecinho dessas duas horas, olha aqui, ó, você vai fazer a primeira revisão. Então, essa primeira revisão, você tem que fazer ela sempre, sempre. Então, nessa primeira revisão aqui, você vai estudar exatamente aquilo que você estudou naquele seu último período de duas horas, na segunda-feira. Então, hoje já é quarta, tá bom? Então, você vai começar a estudar na quarta-feira, nesse seu horário de 120 minutos, exatamente aquilo que você estudou na vez passada, no momento passado, dois dias atrás. Pode ser que tenha sido três dias atrás, quatro dias atrás, cinco dias atrás, no máximo sete dias atrás, tá bom? No máximo sete dias atrás. Pode até ser que você tenha estudado política internacional hoje de manhã, e você vai estudar de novo política internacional hoje de noite, ou hoje de tarde. Não importa, não importa. O que é importante você saber é o seguinte, esse período não pode passar de sete dias, esse período da primeira revisão não pode passar de sete dias, e você sempre tem que começar o novo período de estudo revisando, revisando nos primeiros dez minutos, nos primeiros dez minutos, exatamente aquilo que você estudou na vez passada. Tá claro? Então, aqui, ó. Então, agora eu vou estudar aqui, de novo, fazer a primeira revisão. Essa é a revisão de entrada. Essa é a revisão de entrada, ou revisão de recuperação. Você está recuperando o que você estudou na vez passada. Muito bem. Aí você vai gastar mais alguns minutos aqui, pá, 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 estudando matéria nova, depois você faz o intervalo, depois você estuda mais um pouco de matéria nova, depois você faz mais o intervalo, e pronto. Aí você vai fazer de novo a revisão de saída. A revisão de saída, que é a revisão zero. Por que revisão zero, professor? Porque ela é quase que uma revisão, assim, imprópria. Afinal de contas, você acabou de estudar matéria. E ela está tão perto, tão perto daquilo que você acabou de estudar, que eu resolvi chamar de revisão zero. Porque ela quase não é uma revisão, de tão próxima que ela está. O seu esforço para usar o que eu chamo de força de recuperação, vai ser um esforço mínimo. A força de recuperação mais forte, você vai utilizar no outro dia, no máximo daqui sete dias, quando você for novamente utilizar esse momento da primeira revisão. Tá claro? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Por que eu coloquei aqui os quatro fantásticos? Aqui, na verdade, só tem dois. Dois dos quatro fantásticos, né? A coisa, que é o sujeito mais rígido, e o homem elástico, que é o sujeito mais flexível. Então, como eu estou tratando aqui de horários, eu coloquei aqui alguns minutos muito, assim, específicos para vocês, eu digo que o que tem que ser rígido é o quê? É o fato de você estudar, é o fato de fazer a revisão dos estudos, você tem que fazer intervalos, tá? Durante esse tempo de estudos, de 90 minutos, de 60 minutos, ou de 120 minutos, você sempre tem que fazer pequenos intervalos, aqui eu vou explicar para vocês isso em uma outra ocasião, não é agora que eu vou explicar isso para você, mas você precisa fazer pequenos intervalos durante o seu período de estudos. Mas isso pode ser um pouco flexível também, não tem que ser exatamente 45 minutos, não tem que ser exatamente 5 minutos, pode ser 6, pode ser 7, ali pode ser 45, 50 minutos, vai do seu cansaço, vai de você conseguir perceber a hora de você fazer o seu intervalo. Pode ser que você tenha conseguido encerrar aqui um capítulo, então você vai fazer o intervalo agora, ou então pode ser que você, ou então pode ser que você esteja cansado mesmo, então você vai, pode ser que você tenha encerrado o capítulo um pouco antes do tempo previsto, ou pode ser que você precise de mais 2 ou 3 minutos para encerrar o determinado capítulo, então você gasta mais 2 ou 3 minutos e depois faz o intervalo. Então, você tem, você é uma pessoa adulta, então você tem livre arbítrio, autodeterminação suficiente para saber avaliar qual é o grau de flexibilidade que você precisa ter enquanto você está estudando. Agora, o que é rígido aqui? O que nos lembra o coisa? Que você sempre tem que fazer as revisões das pontas, a revisão de entrada, a revisão de saída, você obviamente tem sempre que estudar, isso aqui é inquestionável, tá bom? E durante o seu período de estudo, você tem que colocar intervalos no seu período, porque isso vai aumentar a sua aprendizagem, vai aumentar a sua produtividade, vai melhorar o seu rendimento. Bom, então vamos seguindo aqui. Então, olha lá, isso aqui faz milagre, gente. Eu costumo falar que no meu curso, no meu curso de técnicas de estudo, você não tem mágica, mas isso aqui é mais do que mágico, isso aqui é miraculoso, isso aqui faz milagres. Se você adotar essa prática, se você adotar esse hábito, você vai transformar a sua aprendizagem. Então, olha lá, aqui nós temos a revisão de entrada, a revisão de recuperação, a primeira revisão, os 10 primeiros minutos, se você estiver trabalhando aí com 90 minutos de estudo, ou talvez até um pouco mais, ou talvez até um pouco mais de minutos de entrada. Na verdade, aqui na frente, mais à frente, eu vou colocar para você uma tabela indicando direitinho o quanto que você tem que utilizar de tempo de primeira revisão e de tempo de micro revisão, ou de revisão de saída, ou de revisão de contenção, em função do tamanho do seu período de estudo. Aqui na frente, aqui na frente, eu tenho uma tabela direitinho que vai te ajudar a aplicar com exatidão toda essa questão do tempo. Então, muito bem, o importante está aqui, fazer a revisão de entrada, a revisão de recuperação, a primeira revisão, e aqui nesse espaço em branco, aqui é a hora que você vai aprender conteúdo novo, e depois fazer a revisão de contenção, a revisão de saída, a micro revisão, na qual você vai estudar, rever novamente aquilo que você acabou de estudar, aquilo que você acabou de estudar. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei português, eu estava trabalhando com você, com política internacional, tanto faz, tudo começa com um P. Então, vamos seguir aqui o português. Na segunda-feira, você estudou 60 minutos de português, beleza, 60 minutos de português, e aqui nos últimos minutos, você fez a sua revisão de saída. Depois, na quarta-feira, você vai estudar português de novo, mais 60 minutos de português. Aí, o que você faz? No comecinho aqui, no comecinho do período, o que você faz? Você estuda aquilo que você estudou na segunda-feira. E no fim desse... Aqui você vai estudar matéria nova, aqui, né? No verde, verde, no amarelinho aqui. Vai estudar matéria nova. Depois, aqui na ponta vermelha, na saída, você vai fazer a revisão de saída, revisão de contenção, você vai estudar por alguns minutos aquilo que você acabou de estudar. Se, eventualmente, alguma coisa da segunda-feira ainda ficou mal aprendido, ficou com dúvida, se você ainda esqueceu alguma coisa da segunda-feira, não tem problema. Você vai revisar aqui também, tá? Já tentou revisar um pouco aqui e vai revisar um pouco aqui também na ponta vermelha, ok? Muito bem. Segunda-feira de novo. Na segunda-feira da outra semana, lá, então, nós temos mais 60 minutos de política internacional ou de português. Não importa a disciplina. Você vai usar isso em todas as disciplinas, ok? Todas as disciplinas. Então, na próxima segunda-feira, você vai começar aqui, essa pontinha azul aqui, você vai pôr um pouco mais de revisão dos estudos. E aqui você vai revisar o quê? Você vai revisar, nesta segunda-feira, nesta próxima segunda-feira, você vai revisar aquilo que você estudou na última quarta-feira. E, eventualmente, se alguma coisa da outra segunda-feira ainda ficou pendente, não tem problema, você revisa de novo aqui. É assim que você vai colocando no seu longo prazo, na sua memória de longo prazo, aquilo que foi ficando pra trás. Você vai estudar um pouco mais devagar? Você vai avançar com um pouco mais de lentidão? Vai avançar com um pouco mais de lentidão, sim. Só que, por incrível que pareça, é isso que vai tornar a sua aprendizagem mais rápida. Mais rápida de verdade. Porque não adianta você estudar feito um louco, 500 páginas, e no fim delas não se lembrar de nada. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Estudar um monte de coisa, ver um monte de coisa, assistir um monte de vídeo-aulas, e no fim você não se lembra de nada. Então, é importante que você saiba que isso aqui também se aplica a vídeo-aulas, ou mesmo a aulas presenciais. Se você está assistindo vídeo-aulas, antes de começar a próxima vídeo-aula de Política Internacional, antes de começar, antes de dar o play, o que você faz? Você tenta revisar aquilo que você estudou na vez passada, na última vídeo-aula. Seja por meio das suas anotações, seja por meio, única e exclusivamente da sua tentativa de recuperar aquilo que você estudou. E é importante notar que nós temos duas forças de aprendizagem. A força de armazenamento, que é quando a gente tenta inserir dentro do nosso cérebro, internalizar dentro da nossa mente aquilo que nós estudamos, e a força de recuperação. A força de recuperação é aquele esforço que você faz para retirar da sua memória aquilo que você aprendeu. Então é importante que você saiba que quanto maior for a força de recuperação, quanto mais força você fizer para retirar algo da sua memória, melhor vai ser a sua aprendizagem. Tanto maior é a força de recuperação, tanto maior é a sua aprendizagem. É por isso que nós fazemos repetições passadas. Nós fazemos uma revisão imediata, depois nós fazemos uma revisão que dura no máximo sete dias, depois nós vamos fazer uma revisão que dura 30 dias, depois nós vamos fazer uma revisão após 60 dias. Então, esse espaçamento da revisão vai fazendo com que você absorva com mais consistência e com mais duração, com mais longevidade, aquilo que você estudou, e ao mesmo tempo vai exigindo de você um esforço maior de recuperação, um uso mais intenso da força de recuperação. É por isso que, quanto maior for a força de recuperação, na hora da relembrança, na hora de relembrar aquilo que você estudou, quanto maior for a força de recuperação, maior será a sua aprendizagem. Por isso, essa é a lógica da revisão espaçada que os neurocientistas, os cientistas da aprendizagem, tanto repetem agora para nós que estudamos esse assunto. Muito bem. E aí, em seguida, na segunda-feira, você estudou mais de 60 minutos de português ou de política internacional, você faz aqui a revisão de saída. Depois, na próxima quarta-feira, e assim vai, gente. A lógica aqui é simples, é nítida, é clara. Você sempre tem que fazer essa revisão das pontas. É por isso que eu falo para você que a aprendizagem está nas pontas. Esse aqui é o segredo mais secreto de todos, tá bom? Eu sei que é um plionasmo, né? Mas a ideia aqui é exatamente essa, né? Ser o mais plionástico possível para que você consiga internalizar essa ideia. Então, o segredo mais secreto da aprendizagem é esse. A aprendizagem está nas pontas. Vai lá, repete comigo. A aprendizagem está nas pontas. A aprendizagem está nas pontas. Ponta do quê, professor? Na ponta do seu período de estudo. Nas pontas do seu período de estudo. Ok? Que ponta? A ponta da entrada, quando você começa a estudar, e a ponta da saída, quando você está prestes a encerrar o seu momento de estudo, o seu período de estudo. Então, vai lá. Aqui, você vai recuperar aquilo que você estudou, e aqui você vai realizar um esforço de contenção daquilo que você acabou de estudar. Pois bem, gente. É simples assim. Você precisa fazer isso quando? 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 Sempre. Sempre. E sabe quem é que faz isso sempre? Quase ninguém. Quase ninguém. É por isso que a média para ser aprovada em tantos concursos, daqueles mais difíceis, entre eles, o CACD, é uma média de quatro anos e meio, às vezes cinco anos, tá? No CACD de 2017, a média foi de quatro anos e meio. No CACD de 2016, a média foi de 3,4 anos. Então, a média dos dois últimos anos foi de quatro anos. Como eu disse no início do vídeo, então nós temos uma média de quatro anos que dá aproximadamente cerca de 5 mil horas de estudo. Se você fizer isso aqui, você vai reduzir o seu tempo de preparação. Tá bom? Então, sempre fazer isso. Por quê? Porque a aprendizagem está nas pontas. O conteúdo aqui estudado precisa ser contido na micro-revisão, recuperado nas primeira e segunda revisões e fixado nas terceira e quarta revisões. Então, vamos seguir. Aqui, quando você está fazendo a revisão de saída, você pode redigir algumas perguntas sobre o que você acabou de estudar. À medida que você está redigindo as perguntas, você já está revisando isso também. E depois, no próximo horário de estudo, no seu próximo período de estudo, o que você faz? Você responde as perguntas elaboradas no período anterior. Então, você faz aqui, no final do seu período de estudo da segunda-feira, você faz algumas perguntas. No início do seu período de estudo da quarta-feira, você responde aquelas perguntas. É uma forma, não é necessariamente... Você não tem que fazer apenas dessa forma. Você pode simplesmente tentar se relembrar, você pode fazer um resumo, você pode fazer exercícios. A forma como você vai fazer pode ser distinta. Você pode revisar fazendo exercícios, você pode revisar explicando para si mesmo em voz alta, você pode revisar fazendo anotações ou relendo as suas anotações. Vou repetir. A aprendizagem é tanto melhor quanto maior é a força de recuperação utilizada. Por isso que não basta apenas ler as anotações. Se você está apenas lendo as anotações, você está utilizando a sua força de armazenamento de novo. E para revisar da forma mais adequada, mais correta, você tem que usar a força de recuperação. Então, a força de recuperação exige sim de você um esforço mental muito maior do que o esforço de simplesmente ler as anotações. Então, a revisão mais eficaz é aquela que exige de você um esforço mental. Que esforço mental? O esforço de tentar recuperar da sua memória aquilo que você estudou imediatamente, quando você está fazendo a revisão de saída, ou aquilo que você estudou alguns dias atrás, quando você está fazendo a sua recuperação, quando você está fazendo a sua revisão de entrada, que é a revisão de recuperação, que exige de você o uso da força de recuperação. Pois bem, seguindo. Aqui você viu, aquelas pontas vermelhas e azuladas são as pontas das revisões. Aqui, portanto, é o momento em que você vai aprender conteúdo novo. Conteúdo novo. O grande erro da totalidade dos estudantes é sempre estudar conteúdo novo em todos os períodos de estudo. Então, esse é o seu grande erro. Tenho certeza que você faz isso. Você sempre quer ocupar todo o seu período de estudos de 60 minutos, 90 minutos, 100 minutos, 130 minutos com conteúdo novo. Então, esse é o grande erro. Desculpa o termo pouco técnico. Essa é a grande burrada. Quando você, única e exclusivamente, se dedica em quase todo o seu período de estudo a aprender conteúdo novo. Por quê? Porque para fixar o conteúdo, você precisa repetir. Você precisa revisar. Isso aqui eu já disse para vocês. O aluno diz assim, Ah, professor, mas assim eu não avanço. E eu respondo, Ah, aluno, mas assim você esquece tudo. E vai ter que começar a estudar tudo de novo o ano que vem. E, desde o começo do edital. Muitas vezes o cara percorre todo o edital assim, ó. Ato contínuo. Passa do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 2 para o ponto 3, do ponto 3 para o ponto 4 e nunca revisa. Chega no fim do edital, depois de 200 pontos de estudo, ele não lembra do primeiro, não lembra do segundo. Talvez ele lembre apenas do penúltimo ou do antepenúltimo ponto. E aí, no ano que vem, quando ele quer começar a estudar novamente, ele faz a doideira de ter que começar tudo do ponto 1, do primeiro ponto edital. Quanta gente faz isso, não é? Está fazendo errado. Está fazendo errado. Então, quem avança rapidamente não se lembra de nada. Quem avança rapidamente não se lembra de nada. Por isso que você precisa avançar lentamente para lembrar de tudo o que você estudou. Avançar rapidamente dá uma satisfação poderosa, porque você tem a falsa sensação de que está aprendendo tudo em muito pouco tempo. Mas é uma sensação falsa. Bom, então é isso. É muito comum pessoas que tentam por 2, 3, 4 anos achar que precisam reiniciar todo o estudo do zero a cada novo ano, a cada nova tentativa. E aí, avança menos ainda porque não conseguiu trazer a matéria estudada no ano anterior para o ano atual, para esse ano de agora. Então, esse tipo de início, esse tipo de reinício, re-re-início, re-re-re-re-início, é mais doloroso ainda. Porque você tem a sensação que está começando do zero novamente pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. Isso é muito desestimulante. É por isso que muita gente desiste já no seu segundo ano de estudos. Então, no segundo ou no terceiro ano, na melhor das hipóteses, você vai chegar no mesmo lugar que chegou no ano passado, no ano anterior. E é muito comum, muito comum, o sujeito estuda um ano, vai lá e tira, sei lá, 65 pontos de uma prova e ele chegou perto de ser aprovado. Ele fala, bom, com um ano de estudo eu consegui fazer 65 pontos, agora com mais um ano de estudos eu só preciso de mais 5 ou 6 pontos. Beleza, vou ganhar, vou passar. Aí ele estuda mais um ano. Aí no ano seguinte, o que acontece? Em vez de fazer os 70, os 5 pontos a mais, ele cai para 60. Às vezes cai para 64, 63, ele diminui. Diminui. Por quê? Porque ele só foi estudando matéria nova de novo. E aí o que acontece? Todo aquele conteúdo que fez com que ele tivesse os 65 pontos iniciais foi quase tudo perdido. E aí, ele não consegue aumentar os 5 pontos que faltavam para a sua aprovação. Por quê? Porque ele não fez a manutenção daquilo que ele já sabia desde o ano anterior. Porque ele não levou o conhecimento de um ano para o ano seguinte. Então, olha só, tudo bem passar de um ano para um ano. Tudo bem se você vai demorar dois anos para ser aprovado. Dois anos para ser aprovado um tempo ótimo, um tempo legal, excelente, maravilhoso. Mas você tem que fazer isso trazendo cumulativamente o que você aprendeu no ano passado para esse ano. Bom, muito bem. Então você já sabe como que se faz a revisão das pontas. Agora eu vou explicar para você como que você faz a segunda revisão e a terceira revisão. Você já fez o quê? A revisão zero e a primeira revisão. Agora nós vamos para a segunda e para a terceira revisão. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp envia a mensagem Eu Quero Receber para o número 12983055500 E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar entre no site comoestudar.com.br coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.